O nosso convidado para este quarto paloco de Fundamentos dos Direitos Humanos é o professor Fred Zolano Soto. Ele cursou pós-doutorado em Direito Humanitário na Itália e doutorado em Ciências Políticas pela Universidade de São Paulo, onde também concluiu mestrado em Direito Internacional. Fred Zolano Soto é professor na Universidade Federal da Paraíba. Ele tem experiência em Direito Internacional Público e da Ciência Política. Atua nas áreas de Teoria e da Cidadania, Direito Internacional dos Direitos Humanos, Direito Internacional do Desenvolvimento e Direito na Integração Econômica. É membro do Instituto Hispano-Luso-Americano de Direito Internacional de Madrid e fundador da Universidade Eletrônica Prima Fácil. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um marco na história desses direitos. Elaborada por representantes de diferentes origens jurídicas e culturais de todos os exigios do mundo, foi proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em Paris, em 10 de dezembro de 1948. Quais foram os conceitos que guiaram a elaboração da Declaração Universal dos Direitos Humanos? Bem, Araceli, no meu entender, há uma série de conceitos que guiaram essa construção de extrema relevância em matéria de direitos humanos e eu acho que o mais importante dele é o de dignidade humana. Então, a Declaração, ela tem dois precedentes. O precedente de outra declaração, que é a Declaração Americana de Direitos Humanos e a própria Carta da ONU. O que acontece com esses três instrumentos? Eles trazem para o topo a pessoa humana, que estava, digamos, excluída. Então, esses documentos, eles são documentos de grande relevância na história dos direitos humanos, porque pela primeira vez nós temos uma Declaração de Abragência Universal. Para dizer a verdade, eu não gosto muito desse conceito, dessa universalidade, né? Porque, na verdade, o que há não é universalidade, sim uma internacionalização dos direitos. Nós não podemos legislar para o universo, estamos legislando para o mundo e, portanto, seriam direitos humanos de convergência internacional. Isso por um lado. Por outro lado, é importante destacar na Declaração que, embora ele seja um documento de direitos humanos, a Declaração, ela não vincula os Estados. Isso quer dizer que a transgressão ou o de respeito a Declaração não configura ilícita. Isso é algo extremamente importante, porque as pessoas colocam a Declaração no mesmo patamar dos tratados internacionais. Há uma diferença muito grande aí. Um tratado é um instrumento de direito internacional feito pelos pactuantes de um longo processo que vai da negociação, da assinatura, do processo interno, depois da ratificação e da publicação. Então, o Estado precisa querer fazer parte daquilo, ter um desejo de circular jurídicamente. Já a Declaração, não. A Declaração, ela não pode ser, digamos, violada, porque ela não é uma lei, menos ter um tratado internacional. A Declaração, ela é um instrumento metajurídico, poderíamos dizer. Ela está acima. Então, o que é importante na Declaração? É uma série de direitos que são ditos, também direitos de cidadania, que são direitos que são acusados os autores da Declaração de serem um instrumento ocidental. E, por isso, recebe crítica. A minha resposta, quando alguém coloca isso, é de que a Declaração é um documento que não é obrigatório. Se alguém está insatisfeito com a Declaração, que faça a sua própria Declaração. Mas, a bem da verdade, a Declaração é um instrumento de defesa dos direitos humanos e, como a gente sabe, é um Estado de direito, mas não um Estado democrático. E, como a gente sabe, é um instrumento de defesa dos direitos humanos.